Você já imaginou trabalhar para a Tesla? A montadora está contratando motoristas em todo o mundo para testar os novos recursos dos carros autônomos. Confiram. Ser um motorista de test drive da Tesla é um emprego dos sonhos de muitos e para alguns isso já pode se tornar realidade. A gigante empresa automotiva e tecnológica de Elon Musk está contratando motoristas para testar novas funções nos carros automáticos com full self-driving. Além da montadora buscar operadores de testes internos na Califórnia, Phoenix e Austin, nos Estados Unidos, segundo a Electric, existem mais de uma dúzia de vagas em Nova Iorque, Chicago, Washington DC, Filadélfia e Miami e também em Toronto, Paris, Milão e Barcelona. A Tesla ainda disse no anúncio que para se candidatar às vagas não é exigida nenhuma graduação específica. Resta saber quando essa oportunidade de emprego vai aparecer por aqui, não é? E agora, o colunista Leandro Alvarenga vai responder as perguntas que vocês enviaram pelas redes sociais. Está na hora do quadro Seu Direito Digital. Boa noite, Leandro Alvarenga, seja muito bem-vindo. Vamos às perguntas de hoje. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem e se cuidando. Vamos à primeira pergunta. Pergunta de Matheus Fernandes Lima. Tenho um smartphone há quatro meses e a câmera quebrou sozinha durante o carregamento da bateria. Como devo proceder? Nós temos aí a garantia do fabricante que ela pode vir a ser estendida ou compreender também a garantia legal. E a garantia legal que é obrigatória para todo produto e serviço, bem não durável 30 dias, bem durável 90 dias, que é o caso do celular. Contudo, existe uma outra hipótese de obrigação das empresas em sanar defeitos fora até desse prazo de garantia. É o que nós chamamos de vício oculto. Aquele vício imperceptível pelo consumidor que somente aparece com a utilização. No seu caso, é o que aparenta ser ocorrido. Se o vício não decorre de nenhum tipo de má utilização do produto, pode ser que tenha acontecido um vício oculto. E neste caso, percebendo o vício oculto, você tem que procurar a empresa dentro dos prazos legais. Procurar da empresa. A empresa não sanou o vício. Procure o PROCON. O Reclame Aqui, por exemplo. Ou vá ao Juizado Especial de Pequenas Causas. Nodtech. O que devo levar em conta na hora de escolher um antivírus? A primeira coisa que você precisa entender é que há uma grande variedade de antivírus no mercado e cada um tem uma característica diferente. Mas o que você tem que considerar quando você vai comprar ou instalar o antivírus? A primeira coisa que eu recomendo é você olhar a interface dele. Verificar se ele é fácil de utilização. O segundo aspecto é verificar o quanto ele afeta o desempenho da sua máquina. Verificar se a máquina fica lenta ou não. Verificar o quanto de memória ele usa. O quanto de HD. E a coisa mais importante, sem sombra de dúvidas, é a eficácia dele. Se ele efetivamente combate os vírus. Há também a considerar alguns extras e bônus que alguns antivírus trazem, como por exemplo, o controle parental, como por exemplo, ferramentas antifurto. Então, vocês têm que dar uma observada em geral, mas eu sempre recomendo. Não existe uma regra ideal, não existe antivírus para cada tipo de usuário e para cada necessidade. Marcelo Antunes. Fui expulso de um grupo no WhatsApp. Posso processar o administrador? Grupos de WhatsApp sempre trazem polêmicas. Então, nós precisamos observar alguns aspectos para considerar uma expulsão ou uma inclusão dentro de um grupo ou até a sua manutenção. O primeiro aspecto é o administrador, ele já é, pelos tribunais brasileiros, responsável por todas aquelas pessoas que estão no grupo. O administrador, ele tem a obrigação de deixar claro as regras dos grupos e deixando claro as regras dos grupos, ele sim, ele pode fazer a exclusão de quem não siga essas regras. A questão é, será que todo e qualquer grupo do WhatsApp ou todo e qualquer administrador pode fazer a exclusão? A resposta é não. Então, para entender se a expulsão ela é correta ou não é correta, se há uma responsabilidade civil para, por exemplo, processar o administrador por uma expulsão indevida, é necessário observar todo o contexto. Primeiro, as regras do grupo foram seguidas? Qual é a finalidade do grupo? O administrador agiu conforme as regras ou agiu de maneira aí arbitrária, sem respeitar? Nesses casos, eu brinco que a regra não é clara. Temos que analisar a situação. Espero que vocês tenham gostado das perguntas e respostas dessa semana. Fiquem com Deus, se cuidem, as vacinas estão chegando, logo, logo, voltaremos a ter a nossa vida normal. Aguardo vocês semana que vem. Paz e bem. É isso aí. Muito obrigada, Leandro Avarenga, por mais uma participação, não é? E vocês já sabem, o quadro Seu Direito Digital volta na próxima quinta-feira e nós esperamos a sua participação. É só deixar as suas dúvidas nas nossas redes sociais. E aí a sua participação, a sua participação. Obrigado.